A nossa homenagem a todas as famílias do Brasil Meu avô tocou viola O meu pai é sertanejo Fui crescendo com a viola Sendo aluno dessa escola Sou feliz, agora vejo Eu colhi felicidade Pelos circos e coretos Pelos cantos e cidades O meu pai cantou verdade O meu tio fez o dueto Na casa de Mané Pedro Foi numa festa de São João Cantei moda de viola Cateretei lá do meu sertão Doar da Paraguaiana E mexer no coração Eu fiz a velha chorar E a moça senti paixão Eu fiz a velha chorar E a moça senti paixão Graveiro e cravinho Graveiro e cravinho Somos fãs e frutos seus Somos César e Paulinho Prosseguindo com carinho A missão que Deus nos deu O meu pai vive na estrada O meu tio é companheiro Enfrentando as jornadas Noites, dias, madrugadas E a esperança o tempo inteiro Uma dupla sertaneja Que cantada desde menino Um dueto tão bonito Ecoando do infinito Maravilha, dom divino A flor era você E o feijão era eu Abraçados um ao outro Comigo você cresceu Meus filhos e meu sobrinho Nete e Fábio César É um dom de pai pra filho Cantar mensagens de amor Confirmando as referências Hoje somos a sequência Geração de cantador É um dom de pai pra filho Cantar mensagens de amor Confirmando as referências Hoje somos a sequência Geração de cantador É um dom de pai pra filho É um dom de pai pra filho Cantar mensagens de amor Confirmando as referências Hoje somos a sequência Geração de cantador Geração de cantador Geração de cantador